Lançado nesta segunda-feira no Rio de Janeiro, o novo filme de Silvio Tendler, premiado por suas obras que retratam a realidade brasileira e promovem debates sobre temas importantes para a sociedade. O cineasta desta vez se debruça sobre a luta sindical e a reportagem é de Viviane Nascimento. O futuro é nosso. Uma homenagem àqueles e aquelas que não desistiram diante das opressões e conquistaram direitos para todos os brasileiros. A história da luta sindical no país, seus desdobramentos e as transformações no mundo do trabalho, através do tempo, são retratadas no filme. Eu comecei a fazer esse filme antes da pandemia, justamente quando, após o golpe contra a presidente Dilma, começou o desmonte tanto dos direitos trabalhistas, quanto dos próprios sindicatos, quanto a questão da Previdência. Nós precisamos tratar essa questão de um ponto de vista histórico. Comecei a fazer, pandemia entrou nas nossas vidas, virou um trabalho remoto por videoconferência, mas deu certo e hoje nós estamos aqui lançando o filme com um olhar otimista, discutindo que o futuro é nosso. O cineasta atendeu a um convite do Sindicato dos Profissionais de Educação da Rede Privada do município do Rio para contar essa história. Ele é um filiado do sindicato, foi um professor que fez essa greve de 79, que vai ser ressaltada no filme. E eu fiz o convite a ele para fazer um filme sobre a importância do movimento sindical e da luta dos trabalhadores e trabalhadoras ao longo da história, no momento difícil que nós estávamos passando. É um filme também de reflexão e debate. Por isso que o nome do filme é O Futuro É Nosso. Quem constrói a riqueza de uma nação são os seus trabalhadores e trabalhadoras. Uma obra para marcar a importância do movimento sindical. A gente vê o futuro através do cinema como arte de transformação que o Silvio tem, ele tem dado uma contribuição enorme. Isso faz muito uma importância fundamental para ir construindo uma nova hegemonia nas ideias e elevar o nível da consciência social do nosso povo. Esse filme é um legado porque as gerações atuais e as gerações futuras, elas precisam ter esse entendimento de que o que nós temos hoje, que nós lutamos tanto para manter e ampliar, é fruto dessa tradição, dessa trajetória e a gente jamais pode abrir mão disso. Um levantamento histórico feito a partir de depoimentos daqueles e daquelas que construíram a luta por direitos no Brasil. O filme aborda, por exemplo, as mudanças trazidas pela tecnologia, os prejuízos da reforma trabalhista e o aprofundamento da informalidade no mercado de trabalho. Um resgate do passado para preparar trabalhadores e trabalhadoras para um futuro de esperança. O período de uberização, de caça aos direitos trabalhistas é fundamental, através do cinema, olhar a trajetória de luta dos trabalhadores. Olhar e refletir sobre essa história é dar alento, é dar força para a gente continuar lutando. O futuro é um da humanidade, dois daqueles que trabalham, três daqueles que querem uma vida melhor para todos. O filme pode ser visto gratuitamente e na íntegra no canal Caliban Produções no YouTube. Enquanto houver pressão, vai haver resistência.